Bora para o segundo episódio da nossa série de Super Metroid. Bem-vindos ao canal, sou o DERD, aqui quem fala é o Gabriel. Bom pessoal, nossa gameplay está com 14 minutos e agora o próximo passo é pegar o Super Míssel. O Super Míssel aqui é um tiro bem bruto, parceiro. É um tiro muito importante aí para completar o jogo. Agora a gente vai enfrentar o subchefe antes de pegar ele. Esse bichinho aqui é o mesmo esquema da colmeia. Você vai matando para recuperar suprimentos. Mas no caso eu não vou ficar pegando agora, não tem necessidade. Aqui dentro dessa porta tem uns inimigos chatos, cara, porque eles dão muito dano. Então se você não ficar esperto, é caixa. Vou usar até o Míssel aqui, cara, porque os caras são casca grossa. Beleza. E aqui a gente já vai para o segundo subchefe. Ele é bem tranquilo, é só você pegar o macete aqui de usar esses suprimentos aqui que ele deixa cair aqui. Ok. Ficar esperto aqui no cantinho. Tranquilão, na maciota. Esperar ele abrir a boca, irmão. Larga dois tirombaços dentro da garganta dele. Vem para a área. Não consegui dar dois, né, cara? Pelo menos acertei um. E ir pegando aqui os suprimentos, né? Porque senão você vai ficando sem Míssel. Boa. Nada de inventar, parceiro. Vamos ficar no nosso cantinho. Não consegui dar o segundo tiro de novo, cara. Porque o inimigo, conforme ele vai mudando de cor, ele vai ficando mais fraco, né? Ele vai perdendo mais life. Calma. Agora eu consegui, parceiro. Agora foi lindo. Super Míssel usa para abrir as portas verdes e ele vale três vezes, né? O dano do Míssel normal. Ele equivale a três Míssel normais. Calma aí. O cara está ficando embrasado, irmão. Está mexendo rapidão essa planta aí. Facilitou, né? E eu ainda assim errei. O segundo tiro. Calma. Ah, merda. Acho que só mais uma rodada aqui está bom para a gente. Abra aí, irmão. Ah, que isso, cara. Não acertei o segundo tiro, velho. Está desidratando aqui o bicho. Show. Tranquilão. Bem fácil aqui esse subchefe. Os subchefes são bem tranquilos, né? Os chefões aqui é uma parada um pouquinho mais... Mais bodosa aqui. É uma parada um pouquinho mais difícil. Desidratou o cenário inteiro, irmão. Vambora. Tá, vou ignorar vocês. Com licença. Estou passando. Beleza. Queda livre. E aqui a gente já tem o nosso super míssil. São 50 super míssil no jogo, como eu falei. E só para lembrar, ele vale três vezes o valor do míssil normal. É sempre bom deixar eles para o chefão. E não é todo inimigo pequeno que dropa super míssil, não. Calma aí, calma aí. Estou passando. Beleza. Tirou um baço nele. O míssil é bruto, né, parceiro? O super míssil aqui não dá mole, não. Aqui não tem jeito. Eu tenho que dar o super míssil para liberar a passagem. Beleza. Dei a volta. Não tem mais nada para fazer aqui. O cara veio zigue-zagueando só para me atrapalhar, né, irmão? Sacanagem. Bom. Agora eu vou acessar uma nova área do jogo. A pressa, maninho. Não perdoa. Não dropou nada. Sério, estou cheio de item defasado aqui. O cara não dropou nada aqui para mim. Calma. Mas que eu esqueci de um detalhe aqui. Tem um item que dá para pegar aqui já de uma vez. Deixa eu achar aqui. Tem um míssil aqui que dá para pegar. Aqui sim, mano. Não, não é assim, mano. Boa. Mais cinco para a conta aí. Aqui eu precisaria da High Jump Boots, né? Que é uma bota que faz eu pular mais alto. Mas, como é só um míssil, eu vou usar ele desse artifício aí para pegar e economizar tempo, né, irmão? Porque tempo aqui é importante para a gente fazer o melhor final aí. Boa. 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 Boa сильно 1 que libera. Boa. 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 para quem não conhece o jogo ali, não tem decorado. E para explorar os cenários aí. Para a esquerda ali não tem nada de importante. Vamos embora. Os caras são malandos, né? Tu mata eles e eles viram um farelinho ali que te acerta, né? Aqui em cima eu também precisaria daquela bota. Mas como é só um raio e eu odeio esse tiro que eu tenho, eu vou aproveitar para pegar ele de uma vez. Usa aquele esquema do all jump. Já consigo acessar essa área aqui. É, mas não era isso que eu estava planejando, né? Não era cair aqui de novo. Boa. Você está me quebrando, né, Santos? Que isso, cara? Você está me quebrando. Beleza. Vamos embora. Às vezes ela pula, às vezes ela não pula. E esse item aqui é o Spacer, né? Ele aumenta a minha capacidade de dano, né? E o meu tiro divide em três partes. Bem melhor do que o tiro que eu tinha. E o tiro que eu tinha era muito ruim. É para ganhar um tempo aqui, né, parceiro? Por que não? Show. Tirou para baixo. Essa garra aqui, ela tem que ser respeitada. Ih, dei mole. Tem que ser respeitada, porque é difícil sair depois que ela te pega ali. Boa. Acho que dá para matar ela com o supermissil, mas é mais interessante congelar ela, né? Tem o Ice Beam que a gente consegue mais para frente. Eu falei da situação da exploração e de áreas secretas, né? Aqui para a direita, por exemplo, olhando ali no canto superior direito, tu vê que tem uma área azul. Mas não tem como tu passar, né? Aí você vinha nas bombinhas aqui, ó. Identificava qual que era o item que você precisava para passar. Aqui é um supermissil. Só que eu preciso dar as botas aí que pulam mais alto. Vou pegar lá primeiro. O jogo te desafiava, né, cara? Você tinha que ficar imaginando o que você tinha que fazer, olhando o mapa, estudando o jogo. Sem detonado, era uma parada que era complicada, era difícil. Aqui para a direita, eu até posso ir agora, mas eu preciso de uma armadura que suporte mais o calor, né? Que é a Vale e a Suíte. Vale e a Suíte. Suíte, Suíte. Enfim. A portuguesar a parada, né, irmão? Tá. Aqui para a esquerda, é onde eu quero ir agora. Eu tenho mais um Energy Tank. São 14 no jogo, né? Para lembrar. Primeiro a energia completa. Boa. E aqui o que eu quero, né, parceiro? Aqui tem a High Jump Boots. E a gente dá para ilustrar bem, né, como que funciona ela. Geralmente aqui o jogo faz muito isso. O item que você pega, você pega um item e logo após ele te ensina a usar, né, extintivamente. Aqui, ó, a diferença da altura. Olha o pulo. Para você sentir o item que você pegou, né? Essa é uma parada maneira. Safamente, eu vou esperar esse otário descer aqui. Vou precisar matar ele, né? A porta ali vai ficar cinza. Não dropou nada também, cara. Pô, então não é mendigaria do cacete esses vilões aqui, cara. Tá legal, não? Show. Mais um míssil. E aí, agora a gente vai derrotar o primeiro grande chefão do jogo, né? Lembrando que tem quatro antes da Mother Brain. O nome dessa parte eu não comentei, mas é Norfé. Norfé. Norfé, acho que é a maior área do jogo. Se não me engano, é a maior área do jogo. Tá, vamos subir. Tranquilão. Passa do tubo. Bem clássico também essa cena dela subindo ou descendo. Eu vou ser burro, né? Eu vou usar só um tiro aqui. Porque esse supermício vale ouro, parceiro. Eu preciso dessas botas para chegar nessa parte aqui. A não ser, é, pelos caminhos normais, né? A não ser que você faça igual eu em alguns momentos e use o... O Wild Jump. Aquela técnica de pular na parede. Boa. 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 Vem mais bem tranquilo, hein? Beleza. Por baixo. Show de bola. Me entupiu de supermício. Bem que eu nem precisava de tantos, né? Aqui é o seguinte. Para cima, se precisar, tem máquinas que recuperam... Energia e o seu míssil. Eu vou até pegar só o do míssil para ver quantas eu tenho. É, 45. Tá bom. Vamos ver se eu consigo também mais um supermício ali, né? Que para o chefão é um supermício importante. Vai, irmão. Dá um supermício aí. Boa, garoto. Logo de primeira. Aqui tem um corpo, né? Assustadoramente que ficou na merda ao tentar sobreviver. Vambora. Que isso, irmão. A habilidade. Já chegamos aqui intimidando, parceiro. Sempre que tem aquela... Sempre que tem aquele olho na porta é porque é um chefão grande. Você não pode nem voltar mais, né, parceiro? Boa. Ah, quase que eu dei o segundo nele aqui. Esse chefão se chama Kraid. Embora ele tenha um tamanho grande aqui, ele não é difícil. Calma aí, calma aí. Só que... É um pouco chato, né? Porque ele ataca de várias maneiras diferentes. Boa. Ah, ele defendeu com a pata o segundo tiro. Ele já está mandando de cor, né? Parece um lagartão gigante. Correr. Boa. Tem que atirar um no olho dele, ó. E depois na boca, quando ele abrir a boca. Boa. Tranquilo, cara. É bem tranquilo esse primeiro chefão. E eu conseguia morrer muito nele quando era garoto. Beleza. E aqui a gente vai conseguir... A Varia Switch, né? Que é a... Armadura mais clássica da Samus, né? Quase todos os jogos ela aparece com... Com esse físico. Essa armadura mais alaranjada, né? Mas tipo cor de fogo. E ela ajuda... Tipo assim, ela aumenta mais a minha resistência a golpes físicos. E eu posso também agora acessar áreas mais quentes. Beleza. Partiu. Tem mais nada pra fazer aqui. É, cara. Eu não vou poder pegar essas energias aqui porque... Eu tô quase com a energia completa. Boa. Boa, garota. Calma aí, calma aí. Eu fui descobrir que a Samus era mulher nesse jogo, né? Esse é o primeiro jogo que eu joguei. E sempre que você morre, ela tira a armadura, né? Pra gente que jogava assim, era... Tipo assim, a gente achava que era um homem, né? Eu mei com uma surpresa, né? Ter sido uma mulher. Quando ela tira a armadura... É, quando morre, né? Da O Game Over e tal. Aí que a gente vê que é uma mulher. Inovador, né? Legal, da parte dos videogames, fazer isso. A gente, na época, tinha poucas heroínas, né? Você viu uma outra personagem. Tipo, Chun-Li. Mas nenhuma delas era protagonista. Como a Samus é aqui. Sozinha, né, cara? Parada realmente diferente. Pra época era bem diferente. Agora a gente tem várias, né? Lara Croft, enfim. Tem várias. Depois eu vou ter que voltar aqui porque ficou mais um item. Mas eu preciso da Power Bomb. Vou conseguir ir mais pra frente. Beleza, vamos descer. Desce, malandra. Show de bola. Vai à direita aqui. Vou tentar ganhar um tempo. Aqui tem uma parte que tem poucos itens. Mas eu vou tentar dar uma pernada um pouco mais rápida. Pra não ficar perdendo muito tempo aqui. Calma aí, cara. Vê que as espécies são idênticas. Mas parece que elas se adaptam a áreas diferentes, né? Esse cara que pula é diferente do outro. Boa. Calma aí, parceiro. Aqui embaixo tem mais um míssel. Aqui, ó. É bem aqui no cantinho? É, como é pouco dano, né? Eu vou tomar esse dano aqui e pegar logo esse... Esse míssel aqui. Mas tem uma armadura também. A Gravity Suit, ela... Me torna imune a essa lava aqui. Bora. Bate um pouquinho mais chata. Não favorece aqui... A velocidade. Eu odeio esses cavalos marinhos que ficam atirando, cara. Sou chato pra caramba, parceiro. Acho que eu sou o bicho que eu mais odeio no jogo, cara. Ele é difícil de matar. Quer saber, irmão? Vou matar esse otário aqui. Aparece aí, parceiro. Só pra tu... Só pra deixar de ser otário. Tá de sacanagem? Vale mais a pena congelar ele, né? Depois que você consegue o tiro de gelo aí. Pra direita tem mais um míssel. E a gente acha que já tá quase nos 60, né? Ainda falta muito. São 230? Show. Agora a parte é um pouquinho mais complicada, né? A gente vai ter que dar uma volta. Pode ir? É, não podia, né? Mas tá bom. Sacanagem, né, cara? Esses... Só tem espaço pra passar o corpo ali, né, cara? Bota um obstáculo ali. Claro que eu vou acertar ele. Show. Aqui tem outra colmeia. Meio que colmeia, né? Pra você recuperar suprimentos aqui, ó. E essa vale muito a pena, porque... Só mais um tiro, ó. Tem muito item aqui, ó. Essa vale a pena. Show. Nesse trajeto que eu tô fazendo agora aqui por baixo, tem poucas coisas relevantes. Mas é o caminho natural que a gente precisa pra chegar lá no topo. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar mais ou menos como é que os speedruns fazem pra cortar caminho. Bora. Baixou. Tranquilão. Ludibri Elson. Passou. Cortou. Pulou bonito. Show. Os caras nem notaram minha presença, velho. Sem inventar, parceiro. Porque esses espinhos aqui são doídos, irmão. O dano disso aqui é... É forte. Isso aqui vai perdendo... Vai perdendo força, né? Vai cair. Tranquilo. Bora. Aqui, eu acho que eu consigo... Fazer outro esquema, né? Pegar outro... Outro raio. Como é só um raio, eu vou cortar tempo e já vou pegar de uma vez. Mesmo com a all jump. Vê se eu consigo, né? Talvez não consiga. Boa. Tá. Tem um miss aqui. E lá na frente tem... Tem um tiro que eu posso pegar melhorado. Que eu acho que é o Wave Beam. Aqui, ó. Consigo, ó. Um pouco de dano, mas vambora. Esse Wave Beam é o seguinte. O meu tiro pode ultrapassar paredes agora. E aí você vai somando, né? Um raio com outro raio. O meu Spacer agora tá somado com o Wave Beam. Era pra tu pular, né, filho? Mas tá bom. Show. Ganhei bastante tempo aqui. Vamos ter que voltar aqui só pra pegar esse Wave Beam. Não compensa. Aqui, ó. Atravessa lá em cima agora. Essa é a diferença do... Tiro normal pro Wave Beam. Sabia que tu ia aparecer, cara. Eu lembrava de vocês. Tomando muito dano aqui de bobeira, né, irmão? Show. E aqui tem outro item importante pra pegar. Que é... Uma bota que faz você correr mais rápido. Esqueci o nome dela agora. Show. 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 Aqui em cima, ó. E aqui é a sacanagem, cara. Porque você ainda não pegou o mapa dessa área. Então você tinha que descobrir. Era uma situação pastosa. Vai, irmão. Dá mais uma moral aí. Agora vamos acelerar, né, irmão? Vamos correr pra cacete agora. Acelera, malandro! Pode passar batida aqui, tranquilo. Só nesse finalzinho aqui, ó. Aqui tem um míssil que se você demora e você perde, cara. Porque aqui você tá na pressa. Aqui você consegue perder ele. É... Naturalmente, né? É um... É difícil de você lembrar esse míssil aqui. E aqui é o nosso item, né? A Speed Booster. Lembrei. Speed Booster. É só você correr que você vai ganhar muita velocidade. Speed Booster. Bora. É o que eu falei. O jogo te ensina, ó. Começa a subir lava. Aí o que você vai fazer, parceiro? Vai correr pra cacete, né? Aí o jogo te ensina, ó. Genial, cara. Esse pra mim, se eu pudesse escolher três jogos de Super Nintendo, esse estaria entre os três. Com certeza. Beleza. Boa. Merda. Tranquilo. É o que eu falei, né? O topo onde a gente tinha que chegar. Onde a gente tava no início ali. Aqui os caras conseguem dar um wall jump e pular pra cima. É... Eu acho um pouco difícil, cara. Então eu não ia nem tentar muito, mas... Eu também quero mostrar um pouco os caminhos do jogo e tal. Os caminhos do jogo, né? Mostrar o trajeto aí que seria mais natural. Bom, pessoal. Esse é o final do segundo episódio. Se vocês gostaram, dê o like e comentem. Não se esqueçam também de assistir a parte 3. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Até a próxima.